Aula de função quadrática Olha a definição É uma função do tipo A Que é um coeficiente Vezes x ao quadrado Mais B, outro coeficiente Vezes x mais c Que é o termo independente Eles tem que pertencer aos reais Sendo que A nunca pode ser igual a zero Que anularia o x ao quadrado Que é o que define A função quadrática Pontos notáveis As raízes O vértice E a interseção com o eixo Então as raízes Você usa a fórmula de básica Bem conhecida O vértice você também usa Essas duas fórmulas A interseção com o eixo O e Y Você só substitui o zero No lugar do x Você vai encontrar a interseção Que é exatamente o ponto C Esse painel mostra Vamos aqui Todos os casos de parábola Quando o delta é positivo Duas raízes reais distintas Quando o delta é nulo Reais iguais Quando o delta é negativo Não tem raízes Olha aqui Começando a não ter raízes Porque esse aqui é colocado daqui pra cima O A positivo O coeficiente A Não tem raízes Mas o sinal dela é todo positivo Olha o sinal do vértice aqui Do vértice aqui Do caso Aqui você tem raízes iguais Mais x1 Igual a x2 Então você tem o x Igual a x Igual a x Você tem uma No vértice Que exatamente Está ligada com as raízes O sinal é positivo Aqui tem o sinal positivo Passa pela raiz Primeira Chega no vértice E sobe Ó Positivo Negativo Positivo Então aqui Quando o A é negativo Só muda com a gravidade Ok pessoal Ó Um problema aí Que deu Dá pra aplicar bastante Um modelo quadrático Atenção Função quadrática É um modelo quadrático Então aqui você tem que achar A altura máxima E o tempo Em que ele chegou Nessa altura máxima Então basta usar Os pontos notáveis Belezinha Igual a 0 Acho aqui Usando o básica Acho Basicamente aqui As raízes 10 e 0 Ou 0 e 10 Chegue mais Vamos achar aqui o vértice Menos b sobre 2a Então você primeiro Voltando aqui É bom identificar Quem é A Menos 20 Chegue mais perto aqui Quem é B 200 Quem é C Zero Então aí com esses valores aqui Você vai substituir em Bhaskara Ó Acho primeiro delta Usa a fórmula de Bhaskara Menos b Raiz de delta Entendeu? 40 mil 2 vezes A Que é menos 20 Faz a matemática Simples aqui Achou X O vértice Menos b sobre 2a Deu 5 Como o X Está relacionado a tempo 5 segundos O Y é a altura 500 metros Agora interseção É o ponto Em que encontra O eixo O Y É 0 Porque não tem o C E aqui já temos o grau Do 0 a 10 Porque São as raízes Chegou no máximo 5 segundos E aqui 30 segundos E esse máximo É 500 Assim a gente responde As duas questões Qual a altura máxima? 500 Quanto tempo atinge essa altura? 5 Eu poderia botar mais uma pergunta Em quanto tempo ele chega ao Sol novamente? 10 segundos Ok pessoal? Bem pessoal Aqui usando o GeoGebra A versão classique Que é a mais clássica das versões Você coloca No lugar do H Vamos usar aquela função H é igual a Menos 20T ao quadrado Mais 200T Eu vou botar Y Porque eu não posso botar H Que ele não entende Menos 20 Eu posso colocar aqui Esse teclado menor Para colocar X ao quadrado Aqui no caso Faltou o X antes Pronto É mais 200X Pronto Diminuo aqui o teclado Está aqui a nossa função Olha como ela está longe Da nossa visualização Então a gente vai fazer o seguinte Vamos aqui Em configurações Clico com o botão direito Configurações E aí Essa seleção Eu escolho aqui Ampliar o Y Que eu sei que ele vai em torno de 500 Vou botar aqui 600 E o X está muito longe aqui Não, acho que o X está ok Vamos ver Opa, ficou Então eu deleto aqui Olha como está a função E tem uma função aqui Vértice O vértice você encontra aqui Teclei ver Apareceu Só que aqui é um polígono Não é a cônica Então ele peça aqui Ele já marcou aqui Clico aqui se quiser botar uma cor diferente Mais interessante Pronto Está aí o nosso vértice A curva que a gente fez Relativa àquele problema E a solução foi exatamente No tempo 5 segundos Chegou ao máximo 500 metros Ok pessoal